Música Quer dizer, com calor, porque eu tava seco acondicionado, então eu dormi sem roupa Só que eu não dormi, pra falar a verdade, porque na minha casa você pode pegar fogo a qualquer momento E eu tô muito puta A minha casa pode pegar fogo Dá oi Oi, canal da Pietra Pelo menos a casa de vocês vai pegar fogo Que aula é essa? É a história Estamos na aula de história Nossa mãe não tô com muito sono, tô com vontade de dormir Você tá com sono? Não, não, imagina você não estou acordada com a minha casa e pega fogo Oi gente Fala que eu cheguei aos meus inscritos Pra você chegar aos meus inscritos? Não, eu já cheguei, fala que eu ia Ela chegou aos meus inscritos, gente Chegou aos meus inscritos, gente Tipo, muito espontânea Oi gente, tô começando o vlog da Pietra A gente tá na escola, ela tá aqui na minha frente Pietra anda aqui pro seu vlog Aí A gente tá na classe de história A gente tá na classe de história Oi Hugo, deixa eu fazer Oi gente, eu sou o Igor E aqueles que querem ser os americanos, né? Mas não Ei Menos Chelsea Eu vou ver Oi 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 Isso é muito legal, eu quero uma dessas na minha casa Calma aí Calma aí Boa Feia Dudinha Cala a boca Feia Dudinha Underline Feia Não sei nem fazer um arroba Daí, eu sei Eu vou te socar Ele é o coach, ele é muito legal Coach Coach, say hi Oi amigos Aqui é a Julián A Nusa Olha, o Instagram vai tá aqui, ó Me seguem Me sigam, gente, eu tô muito top, tá? Ana como, mão beijo Me sigam, gente, vai tá aqui na descrição do vídeo Estamos no PIN Vou mostrar pra vocês Tá não, deixa Bailão Eles estão fazendo um teste ali, é o coach Oi Oi, Jesus Oi, você é feia Você é feia Eles estão cortando o caminho Oi, você é feia Oi, você é feia Eles estão cortando o caminho Oi, você é feia Oi, você é feia Gente, agora a gente tá... Hello Vou mostrar onde a gente come pra vocês Hoje tá bem escuro, mas é isso, entendeu? Say hi Fã Hi Bom Bom Acer Acer Fazer Acer Acer Esse franguinho é marrom Ah, obrigada Gente, eu não gosto de abacaxi Não gosto da merda Olha, ele rouba minha comida É porque ele é gordo Eu sou a melhor amiga Eu sou Ela nem sabe o meu nome Todo mundo é Esse daqui é o Igor Seu nome é Julia, Tom É, obrigada Gente, agora a gente tá indo pra aula de ESOL É como se fosse uma aula de inglês Não, grava não Vou esperar dar o sinal Aí eu faço uma ceninha batendo o sinal Aí eu saio, entendeu? Diabo Nossa, você tá muito linda Ah, tá me pegando O cara Tá me pegando de pegador Acabou, graças a Deus Fala aí, Julia Oi, gente Fizemos um teste de matemática Eu tô mostrando tudo mesmo Ah, tomaram o cupom Arrido Não sabe nem o que eu tô falando Obrigado, obrigado Obrigado Filho da puta Filho da puta Ah, estrelai meu dedo Parabéns Say hi Parabéns Estamos saindo agora Graças a Jesus Christ Meu trabalho de jornalismo Falta Fala oi pro meu canal Oi, oi Tá gravando? Mãe Diga oi Oi Estou gravando um episódio Já gravei Enfim, cheguei em casa Gente, eu chego Agora eu vou lavar meu rosto Porque ele tá oleoso Aí eu Pera do céu Faço um coque do clês Toca do clês Aí agora eu Abro a carneira E jogo água na minha cara Gente, agora a gente está indo Eu já terminei de almoçar Nossa, meu cabelo Tá ruim, vem ver Meu Deus Terminei de almoçar E agora a gente vai levar meu pai No trabalho dele E vamos comprar coisas da minha escola Que eu preciso comprar Tinha muita gente me pedindo Pra mostrar comprinhas aqui E aí eu vou fazer assim Quando eu for comprar as coisas Pra enfeitar meu quarto Tipo de De enfeite pro meu quarto Eu vou filmar pra vocês E aí eu mostro os preços e tal Querem 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 Carre de golfe Top do Clayson Gente, vocês viram no vlog que eu falei Pra Chessy falar Top do Clayson É que eu sou do mundo Na minha vida eu mando Se eu me conheci eu já não era santo Gente, a gente chegou aqui no Walmart agora Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou pegar É isso Vem comigo Fala assim mãe Vem comigo Vem comigo Gente, eu achava que Aquele Walmart que a gente ia Era grande, né? Tipo Ah, mercado grande e tal Olha o tamanho desse mercado Gente, aqui é você mesmo que passa Vai passando e aí você vai colocando aqui Ó Comprei uma bandana Aí tem o código de barra Se eu colocar Colocar aqui Entendeu? Super top do Clayson Olha ali Galera do YouTube Comprei bolacha Agora a gente tá saindo do mercado Minha mãe tá ali Porque ela não consegue mexer no celular andando Entendeu? Oi galera Acabamos de Acabamos de sair daqui do mercado O mercado é maior do que Jesus É muito grande gente Muito grande Estamos cansadas Aí agora eu vou chegar na minha casa E vou fazer a minha homework Que agora eu sou gringa, né? Tem que falar inglês Fazer uma homework Se for teacher Não Não sei mais falar É isso Mas vou chegar em casa Eu ia falar pra teacher não brigar comigo Mas não tem como falar porque eu não sei Enfim, é isso Vou mostrando o restinho do meu dia pra vocês Mãe, agradece aos meus fãs, aos meus inscritos Galera, obrigada De coração Por ter se inscrito no canal da Pietra Vai vir muita coisa legal pra vocês verem Vai, vai Vai vir coisa do Halloween É Coisa muito legal do Halloween aqui nos Estados Unidos Eu vou gravar tudo pra vocês É isso Obrigada pelos mil inscritos Ah, rumo às dois mil agora Lá, doce lá Tudo começou Nossa, que gata Parece até a Iris Plaza aí Aqui tem um fio Gente, a gente já chegou aqui Meu cabelo tá horrível, não reparem Mas eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei No Walmart Que foi muita coisa de material escolar Peguei duas divisórias Top do Clayson De... Como é o nome? Esqueci o nome Balão, me lembra o nome? Ah, é verdade Fichário Comprei uma bandana Porque eu tava querendo muito uma bandana Comprei uma bandana Comprei mais um Capazit Mbuck Que é um caderno que precisa pra escola Comprei esse caderno aqui Comprei essa jendizinha E comprei chocolate Porque esse chocolate é top do Clayson Gente, agora tô sentada aqui no chão Isolada Com meu Alan Comendo chocolate Top do Clayson Ter chegado à presidência Sem participar do debate Liga Bluetooth A rede Globo Flamenta Procunda A gente terminei de arrumar agora Parece que foi um minuto Mas foi tipo dois Foi uns dez minutos arrumando E agora Eu tava me organizando No caso Aí agora eu vou fazer uma lição Duas no caso Essa de português Que eu não terminei E copiar Passar limpo Uma lição que eu tinha feito Nas folhas Pra passar agora Pro caderno Gente do céu Menina Vou contar uma fofoca Mentira Acabei de terminar de estudar Nossa Escrevi mais do que Tudo Mentira Não foi tanto Mas é que Eu pensei que fosse Mais um pouquinho Foi escrevendo Parecia um monte de coisa Agora eu estou comendo Um hot dog E eu vou Já já termino o vlog Meu dia tipo Não é muita coisa Mas tem gente Que tem curiosidade De saber né E aí